O concurso da Guarda Municipal de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, vai chamar geral. Rodrigo Marcelo aqui, segue as informações, tudo o que você precisa saber, dicas, tudo, tudo, pode chegar que o conteúdo aqui é o melhor. As inscrições serão reabertas aí do concurso da Guarda de São Gonçalo a partir do dia 13 de dezembro de 2021 até 16 de janeiro de 2022. Se você ainda fez a inscrição, se você perdeu a inscrição, você ainda não tinha feito, beleza, está aí a última chance para você participar do concurso, fechou? Agora, se você já havia feito, não tem problema nenhum, segue o jogo, continua estudando, retome aí as suas atividades para você conseguir alcançar a função da aprovação. A prova está prevista para 13 de fevereiro de 2022 e dá tempo de você estudar, beleza? A banca organizadora é a banca Selecom. Tem aí a postila liberada para download na descrição desse vídeo, é a melhor. Já te recomendo você ser rápido e objetivo, sem muita enrolação, é hora de estudar, se preparar, baixe as provas da banca Selecom, beleza? E é isso aí. Vamos aguardar essa informação saindo do diário oficial do município de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro. Qualquer novidade, volta aqui a falar sobre. Até o próximo vídeo, fui!